Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Ela gosta de carro, gosta de balada Principalmente de caça-dinheiro Vai pro Guarujá, o Chávera Mar Cobre a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um quartão sem limite Combra chandó em folga de camargo Põe a sandália da Diador Que eu me amar Ela mexe malas de quinto botada Perfume chum 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 Unha desenhada, ela é top de língua De elegância e camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, te vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco sair em um Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se tô a pé Quem vai olhar quem é? Essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton É desse jeito que eu moro Eu moro, eu moro, eu moro Ela, eu moro Ela gosta de carro, gosta de balado Principalmente de caça, dinheiro Vai pro Guarujá, rola, rola, rola Roba a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Combra candor em porta de camara Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mete mala de tido botada Perfume, tchum, tchum Unha desenhada, ela é top de linha Bande, entrega, sem camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, tu vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, tá aí Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se tô a pé Quem vai olhar quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutica, bala, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz de Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutica, bala, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz de Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutica, bala, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz de Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutica, bala, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz de Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutica, bala, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz de Tom Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de caçar dinheiro Vai pro Guarujá, rocha Veramá Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um quartão sem limite Combra chandão em folga de camargo Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mexe, mala de grito, botada Perfume, tchum, tchum Unha desenhada, ela é top de linha Embaixo de elegância e reclamo Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, te vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o rosto aí, hum Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é Se tô a pé Quem vai olhar Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz de Tom Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz de Tom Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz de Tom É desse jeito que eu moro 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 Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Ela gosta de bar, gosta de balada Principalmente de caça-dinheiro Vai pro Guarujá, Rocha Beira Mar Cobre a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Combre a chandó em folga de camaro Boa a sandália da Diador Quem é o minha mão? Ela mexe em mala de quinto, botada Pergunte o ancho Unha desenhada, ela é top de língua De elegância e camu